Uma das constatações do CECOP 2024 pelas PRODs é que faltam DPOs. Como você, que é a DPO do Estado do Rio de Janeiro, funciona nesse cenário? Bem, é um fato que existe uma dificuldade, e não é recente, em relação a encontrar um perfil no Estado para atender essas atribuições de um DPO, de um encarregado. Hoje nós percebemos que isso já avançou, nós já temos cerca de 20 encarregados no Estado. Essa constatação foi identificada com a rede de encarregados que nós lançamos recentemente, e a partir desse trabalho nós vamos conseguir orientar o processo de adequação dos órgãos. O perfil adequado para o encarregado é um perfil interdisciplinar, Então é interessante que essa figura compreenda aspectos de gestão, aspectos jurídicos, aspectos técnicos para que consiga exercer essas atribuições de forma global, atender a todas as etapas de um processo de adequação. Mas existe esse servidor? Então, aí é que entra a própria contratação. Hoje nós temos uma ata que atende justamente a essa parte das etapas de um processo de adequação, que é aculturar e orientar esse perfil. Então, o servidor que já foi designado para essa posição, mas porventura ainda não compreenda como executar essas atribuições, ele recebe esse suporte. Ele vai receber durante um determinado período todas as orientações para que ele consiga desempenhar essas atribuições com segurança. Se o órgão não tiver um servidor já apto a desempenhar, existe essa possibilidade. Quando a gente fala do DPO, a gente percebe que é uma função que assusta, porque ele vai estar cuidando dos dados e ele pode ser responsabilizado. Como é que um servidor de carreira quer esse cargo? Exatamente. A forma que a gente encontrou para solucionar essa questão é justamente oferecendo esse respaldo. Então, uma das soluções que existem através da ata é justamente esse processo de conscientização. Existe ali toda uma metodologia voltada para esse encarregado. Ele vai receber esse suporte para que ele, obviamente, assuma as responsabilidades que vão adivir ali da sua atuação. Então, hoje esse é o cenário que nós temos para oferecer... E como é que está a rede de encarregados de dados? Essa rede é recente. Foi uma rede que obteve muito sucesso, porque no primeiro encontro nós já tivemos mais de 100 presentes. E aí é que é uma questão interessante, porque não foram só encarregados, mas também servidores de TIC, que se interessaram pela pauta, porque como às vezes o órgão não tem um DPO designado, ele então acaba executando essas atribuições. Foi uma forma de trazê-los para esse contexto, explicar a seriedade do assunto para que ele levasse para o seu gestor. Então, a nossa rede hoje, ela só teve ainda um encontro. O próximo encontro será em setembro, em que nós já teremos várias pautas para alinhar com esses encarregados já nomeados e possivelmente até lá teremos outros. Há uma cobrança forte. Ontem o governador Caldo Castro veio aqui, disse que não admitirá órgãos sem estar em conformidade com a LGPD. E o Flávio, presidente do Proderge, em entrevista à Convergência Digital, deixou claro. Hoje a Proderge tem 73% de conformidade, que ele quer chegar a 100% até o final do ano. Como é que você vai trabalhar com isso? Exatamente. É uma grande responsabilidade para mim, que como você disse, como encarregada central do Estado, nós precisamos justamente ser uma referência. E hoje nós estamos com esse percentual alto justamente pelo tempo de trabalho que nós já estamos executando em relação à pauta privacidade e proteção de dados. A nossa meta é de fato ter implementado 100% até o final do ano, ou quem sabe antes. E um ponto interessante que você mencionou é que a alta gestão esteja envolvida nessa temática. O governador Cláudio Castro ontem enfatizou uma pauta que há dois, três anos nem era mencionada no Estado. E o bem jurídico, o dado pessoal, sempre foi importante e relevante. Sempre tratamos dados, ainda mais a título de poder público. Então agora, com essa chancela, com certeza nós vamos poder também cobrar dos outros órgãos que tenham atitudes e proatividade em relação à implementação interna. E isso inclui conscientizar o servidor para atuar como encarregada. Você foi premiada no CECOP 2024. Como é que você se sente como uma das premiadas desse evento? Esse prêmio é, para mim, um grande reconhecimento do trabalho árduo que nós estamos desenvolvendo para gerar um governo digital de excelência. O prêmio foi nesse sentido. Foi um artigo que demonstrou a evolução de uma plataforma chamada OVRJ, que foi premiada na edição passada. Nós evoluímos e trouxemos agora mais uma funcionalidade que é um painel de manifestação de ouvidoria e de pedido de acesso à informação promovendo uma transparência. Então o cidadão, através desse painel, poderá acessar informações de caráter público que são gerenciadas, estruturadas e organizadas pelo poder público e também informações sobre o desempenho das ouvidorias setoriais. Então é nesse sentido o artigo. Estamos muito contentes, porque é o governo digital em ação. Parabéns pelo prêmio e obrigada pela entrevista.